O Gokou humilhou o Glório em uma luta, cara. Ele foi desafiado e não deixou barato, tá? A gente viu também que lá no Reino Makai tá cheio de traidor. E claro, o episódio 6 de Dragon Ball Diamond tá sendo o melhor até o momento. E eu te conto tudo nessa resenha, só que não esquece que vai ter spoiler. Eu sempre falei aqui que o Glório era muito suspeito. E agora no episódio 6 de Dragon Ball Diamond, tudo foi esclarecido. E sim, ele é um traidor e isso chocou um total de zero pessoas. O episódio começa com a nave deles caindo porque tinha muita porcaria que a Panze colocou a bordo. E logo que eles caíram, a polícia militar chegou procurando o Goku. Cara, eles colocaram uma recompensa na cabeça dele. E quem vê ele avisar a polícia pode ganhar até 10 moedas de ouro. E é engraçado porque esse dinheiro vai acabar voltando pro Rei Gomar por causa dos impostos que são muito caros. Até porque a gente viu no episódio passado que quem não paga o imposto tem um pouco da sua vida tirado. Chega a ser bizarro isso aí. E com essa parada da vida deles acabarem diminuindo, se você parar pra pensar, Essa recompensa vai estimular todo mundo a abrir a boca. Já que se eles não fizerem isso, alguns podem acabar morrendo. E não, não é um absurdo. Eles não tem muito recurso. Então, se eles não tem recurso, não tem dinheiro, Essas 10 moedas de ouro valem muito pra cada um deles ali. Até porque muitos que não deram, né? Não deram as moedas que o Rei agora tá cobrando. Cara, a vida deles foram sugadas. Então, vão abrir a boca, vão atrás do Goku com certeza. O Shin revelou a história do nascimento dos Glinds e ela permanece a mesma de sempre como eu já trouxe nos vídeos passados. Eles nascem da árvore Glinds e apesar de nascerem das árvores, nem todos são irmãos, já que existem 5 tipos de árvores. O Shin não explicou sobre cada uma dessas 5 árvores, né? Mas sabemos que da árvore comum, nasce um Kaiô, igual aquele Kaiô que o Goku conheceu, né? O Senhor Kaiô, ele até treinou lá no planeta dele. E das árvores mais raras, acabam nascendo os Supremos Senhores Kaiôs. Foi muito legal eles não terem alterado essa história, né? Pontos pra Grifinória. Até porque, cara, lá em Dragon Ball Super, algumas alterações aconteceram e não ficou muito legal. Não agradou muito a galera. Também descobrimos que os Glinds não tem gênero, então não tem essa de homem ou mulher. Não sei se isso é uma coisa atual por causa da discussão de gênero que está cada vez mais alta ou se esse fato de não terem gênero já foi explicado em algum outro momento. E eu quero aproveitar pra deixar uma pergunta pra você. Você acha que essa explicação é lacração ou não tem nada a ver? Quero que você comente aqui no vídeo, tá? Também vimos um pouco mais sobre os irmãos do Shin, né? O Deguesso e a Arinsu. Eles não fugiram com os outros Glinds, né? Porque são muito ambiciosos e eles não se davam muito bem com a galera. E a Arinsu é a mais velha deles, uma cientista maluca. Enquanto o Shin explicava toda essa história pra galera, né? E os personagens ali estavam interagindo. A câmera foca lá no Glor e a gente vê ele mais estranho que o normal. Não demorou muito que a gente descobre que ele secretamente trabalha pra Arinsu, né? A irmã mais velha do Deguesso e do Supremo Senhor Kaiô, né? O Shin ali. E é aí que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Porque assim, claramente ninguém do Reino Makai gosta do Gomba. Mas ninguém mesmo, tá? E a gente viu ali que tanto o Deguesso quanto o Arinsu são ambiciosos. E com a ajuda do Glor e dos Guerreiros Z pra derrotarem o Gomba. Eles podem até estarem pensando em assumir o trono, né? Os dois querem ali assumirem o lugar do Gomba como... Como é que eu vou falar já que os caras não tem gênero, né? Eles podem ser ali os Reis Supremos do Reino Makai. Vamos deixar bem claro isso. Cara, esse quebra-cabeça já vinha se desenhando lá atrás. E ficou nítido que a ideia deles é essa. Ainda mais que a gente tá vendo que lá no Reino Makai tá cheio de traidor pra todo lado. E esses três não são diferentes. E assim, a parte mais legal do episódio 6 foi a luta do Glorio contra o Goku, né? O Glorio ali desafiou o Goku. E foi muito legal de ver ele usando a magia. Mas cara, não deu pro Glorio, né? O Goku se transformou em Super Saiyajin. E acabou humilhando o cara. Mas assim, eu acho que o Glorio não usou todo o seu poder, tá? O Glorio não foi com tudo. Eu acho que ali era só um teste pra ver um pouco mais do poder do Goku. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas de qualquer forma, o Goku humilhou ele parando o seu poder com uma mão. Mesmo eu acreditando que não era o poder máximo do Glorio, ele não esperava que o Goku fosse parar com a mão, né? Com as pontas do dedo. Cara, foi humilhante pra ele. E assim, é impossível você ver o Goku se transformando e não ficar hypado, cara. Foi muito legal. A luta, a coreografia estão muito boas. Não sei se você percebeu, mas na hora que o Goku mudou a cor dos olhos ao se transformar em Super Saiyajin, foi uma pedra que fez a transição dessa cor. Foi massa demais. Cara, as animações de Dragon Ball Diamond estão muito bonitas. Só que assim como eu, eu tenho certeza que você também quer ver uma luta de verdade. E eu já falei aqui algumas vezes e vou até repetir. Dragon Ball Diamond está sendo a saga mais lenta inicialmente. E eu sei que essa demora toda é porque eles estão desenvolvendo a história, né? Desenvolvendo os personagens e até fechando algumas pontas soltas. Mas a verdade é que a gente quer ver pancadaria, né? E já que eu falei de desenvolvimento de personagem, eles estão humanizando cada vez mais o Goku. E como eles estão fazendo isso? Bom, eles estão adicionando necessidades básicas pra ele. A gente viu lá que no episódio 6, agora de Dragon Ball Diamond, o Goku foi dar uma cagada atrás das pedras, né? E foi exatamente uma dessas cagadas que ele foi mais de uma vez, que salvou ele, né? Salvou não, evitou um problemão com a polícia militar. E o episódio também mostrou que o resto do time Z está pra chegar lá no Reino Makai. A gente sabe que não vai ser com a nave que a Bulma estava arrumando, e sim com a nave do maluco que o rei do terceiro mundo enviou pra Terra. Inclusive, a gente até viu que a nave da Bulma deu um pau lá, enquanto eles estavam de partida pro Reino Makai, e acabou quebrando, né? Essa com certeza vai ser a deixa lá pra esse maluco que veio lá do Reino Makai, chegar na Terra e buscar a galera. E em resumo, o sexto episódio de Dragon Ball Diamond foi divertido? Foi o melhor até agora? Foi sim, só que ele continua sendo mais do mesmo, né? A gente viu ali que os caras conversaram pra caramba, andaram pra caramba, e tentaram ali tampar um buraquinho com a luta do Gloro com o Goku, que foi legal, mas não foi nada demais. Eu acredito que a cereja do bolo, que vai ser uma grande pancadaria, ainda tá longe de acontecer, tá? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Comenta aí, deixa o like maroto aqui no vídeo pra fortalecer. Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder mais conteúdos como esse. Tô fazendo aqui a cobertura de Dragon Ball Diamond toda segunda, e sempre que sai uma curiosidade, eu subo nos shorts também. E eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo. Fui!